Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. E eu vou ter que falar sobre o tratamento da apneia obstrutiva do sono e também da síndrome das pernas inquietas. Considerando o tempo curto, eu vou me ater só às coisas principais. Então, iniciando pela apneia obstrutiva do sono, é claro que medidas gerais são sempre importantes nesse manejo. Nós vamos tentar abordar um pouquinho dos medicamentos, principalmente os aparelhos de pressão positiva, os aparelhos orais. Nós não vamos falar sobre cirurgia, porque não vai haver tempo. E também existem outros tratamentos, como por exemplo exercícios miofuncionais, implante de marca passo do geneogloso. Bom, claro que é desejável que o paciente perca peso. A grande discussão é em relação ao efeito da cirurgia bariátrica. É claro que quanto mais peso o paciente perder, já que o peso é o principal fator de risco na apneia obstrutiva do sono, maior o benefício do ponto de vista do distúrbio respiratório do sono. No entanto, os estudos atuais mostram o seguinte. Que mesmo o indivíduo que perde peso, ele foi submetido à cirurgia bariátrica, considerando que hoje em dia nós temos pacientes com IMC acima de 50, eles ainda persistem muitas vezes com uma apneia de, vamos supor que tivesse uma apneia grave, passam por uma apneia de grau moderado e ainda assim precisam persistir com os aparelhos de pressão positiva. Mas é importante lembrar que na avaliação desses pacientes, é fundamental que se faça a avaliação, tanto no pré-operatório para cirurgia bariátrica, como também depois com o efeito do tratamento, a necessidade da persistência do tratamento nesses pacientes. É óbvio que a privação do sono é um fator importante para o agravamento da apneia obstrutiva do sono. E na sociedade moderna isso é cada vez mais prevalente. Então lembrar que, insistir que o sono é uma necessidade fundamental à quantidade de horas de sono, como o doutor Luciano já comentou previamente. Em relação ao decúbito, nós sabemos que a apneia pode ser posicional. Existem apneias do sono que são mais do decúbito dorsal. Isso em geral é um quadro mais inicial. Mas também com a evolução da doença, sem dúvida, a apneia, tanto no sono REM quanto no decúbito dorsal, ela tende a ser mais grave, a ser mais prolongada. Então com isso deve-se evitar o decúbito dorsal. A dificuldade que existe é que artifícios a gente utiliza para manter o indivíduo em decúbito dorsal. Então existe, você pode colocar uma bolinha de tênis nas costas, existem dispositivos que o americano faz, como se fosse um coletezinho, que faz um acolchoado nas costas. Mas o que mostrou nesses trabalhos é que, embora haja benefício desse tipo de procedimento, não se sabe a adesão a longo prazo. Por ser uma doença crônica, o problema da adesão terapêutica a longo prazo é incerta. Então assim, o que se sabe também é que quando o paciente tem apneia posicional, um bom tratamento é o aparelho oral, como nós vamos estar falando mais para frente. Bom, o álcool e os depressores do sistema nervoso central, principalmente os bens diazepínicos, eles podem agravar a apneia do sono. Então, orientar para o paciente, se ele vai beber, que ele beba mais cedo e numa quantidade menor. Especificamente, o tratamento. Então, o tratamento do nariz, embora nós não vamos comentar muito sobre as cirurgias, a importância da obstrução nasal na fisiopatogenia da apneia obstrutiva é bem discutida. O que parece é que o nariz sozinho, ele não é fator para gerar a apneia do sono, mas ele é fator para impedir o tratamento, por exemplo, do CIPAP, dificultar o uso do CIPAP nasal. Bem como também para o uso do aparelho oral. Então, tem que se tratar o nariz. Muitas vezes o paciente até vai para uma cirurgia nasal na tentativa de otimizar o tratamento clínico e o uso de aparelhos de pressão positiva e oral na apneia obstrutiva do sono. Em relação aos medicamentos. Essa é uma revisão da Cochrane, que já é antiga, mas é a que existe, em que avaliou vários medicamentos e o que se observou, que esses medicamentos, em geral, os antidepressivos, sejam tricíclicos ou os inibidores da recaptação da serotonina, eles têm um efeito sobre a musculatura faríngea. E a progesterona, além de melhorar o drive ventilatório, ela também tem um efeito sobre a musculatura faríngea. O que se sabe é que nessa revisão da Cochrane, é que nenhum medicamento teve um efeito eficaz, foi efetivo em reduzir de forma significativa os eventos respiratórios. Essa avaliação foi mais em polisonografia. Não se avaliou outros desfechos clínicos. E aí, finalmente, os aparelhos de pressão positiva. Desde o advento do CIPAP, que foi no início da década de 90, pelo professor Colley Sullivan, que é um australiano, pediatra, que inicialmente usou o CIPAP para tratar a resistência respiratória em crianças, o equipamento evoluiu. A gente costuma dizer para os pacientes que era do tamanho quase de uma televisão, um CIPAP. E hoje nós temos aparelhos pequenos, praticamente cabem na palma de uma mão, e as máscaras melhoraram bastante. Então, com isso, a gente pode dizer que, podemos insistir para o paciente em dizer que o CIPAP ficou muito mais fácil de ser utilizado. A presença também do umidificador, que facilita o ressecamento da via aérea superior, as máscaras mais anatômicas, o equipamento de tamanho menor. Então, tudo isso facilita a adesão a longo prazo. O que o CIPAP faz? Na verdade, ele gera uma pressão positiva na via aérea. Isso é uma imagem em 3D, de ressonância, mostrando que quanto maior a pressão do CIPAP em via aérea, maior é a patência da via aérea. E o interessante é que não interessa o local da obstrução. A dilatação ocorre em toda a via aérea, seja na região retropalatal, como na região retroglossal. Por isso que o CIPAP é considerado o gold standard do tratamento da apneia obstrutiva do sol. Então, todos os outros tratamentos são para competir com o CIPAP, já que o CIPAP é o gold standard. E por que ele é o gold standard? Então, aqui nós temos, para exemplificar, um paciente com uma polisonografia basal, ou seja, de uma condição sem tratamento, de um paciente que tem apneia do sono. Observem os inúmeros eventos respiratórios anormais, aqui são as apneias, e aqui a intensa dessaturação. E o paciente desperta muito, como a professora Lia já mostrou previamente. Com isso, o sono dele não aprofunda. Ele fica fragmentando o sono e dificilmente vai atingir porcentagem de sono REM e de sono de ondas lentas em quantidades adequadas. Em consequência disso, o indivíduo pode ter alterações cognitivas, sonolência, fadiga e eventos cardiovasculares. Quando se coloca o CIPAP, isso a gente pode fazer em uma noite de titulação do CIPAP, se titula o CIPAP para se saber que pressão que vai ter que ser prescrita para a utilização em casa, ou mesmo, hoje em dia, tem outros métodos que a gente pode colocar um CIPAP automático e depois fazer a leitura daquele cartão e estimar a pressão que o indivíduo pode usar no domicílio. Mas olha só o benefício. Os eventos respiratórios praticamente desapareceram, a saturação ficou normal e o sono aprofundou. Olha que maravilha. O sono REM foi até mais precoce do que normalmente se é no indivíduo que não tem nada. Mostrando, então, um rebote terapêutico do efeito do tratamento. Então, por isso que o CIPAP é considerado o good standard. E aí, a longo prazo, os trabalhos tentam avaliar tanto a parte cognitiva quanto os efeitos cardiovasculares. Mas o que se sabe é que o melhor efeito do CIPAP, o que tem mais nível de evidência, é na qualidade de vida e na sonolência. Então, esse slide tenta mostrar exatamente isso. Quanto pior a sonolência, maior é a variação na melhora dos escórios de sonolência. Então, aqui é uma apneia leve, uma apneia moderada e uma apneia grave. Quanto mais grave a doença, maior o benefício sobre o sintoma incapacitante, que é a sonolência. E nessa mesma linha, os estudos que mostram melhorar a sonolência e redução de acidente de trânsito, são bem claros na literatura. Demonstram isso com muita consistência. Então, mostrando que o CIPAP, pela melhora do sintoma, e qualidade de vida, ele é considerado o gold standard. A grande discussão seria, principalmente nos eventos cardiovasculares. Então, assim, hipertensão, a professora Lia já falou, que o efeito passa a ser modesto, mas acaba sendo maior em pacientes que têm sonolência e que têm hipertensão resistente. E existem problemas metodológicos na avaliação desses estudos, mas, de fato, a gente tem que entender que é obrigatória a investigação da apneia do sono no contexto da hipertensão arterial. Para quem é mais velho, aqui, o pessoal é mais jovem, mas existia, a primeira causa de hipertensão era a hipertensão essencial. Antigamente, hoje, é a apneia obstrutiva do sono. E esse é um estudo clássico da literatura, publicado já há algum tempo, em 2005, lá no Lancet, por um grupo da Espanha. E eles se organizaram de uma tal forma que eles fazem estudos muito robustos, com excelentes publicações, porque com N, porque eles fazem trabalhos entre a população inteira da Espanha, e que tenta avaliar o efeito do CIPAP em eventos cardiovasculares, fatais e não fatais. E o vermelho corresponde aos pacientes que têm apneia grave, apneia grave, e que não usaram o CIPAP. E aqui, o azulzinho seria o paciente com apneia grave que usou o CIPAP. Na verdade, a gente indica CIPAP, geralmente, para pacientes que têm apneia moderada grave. E isso é classificado em termos de parâmetro polisonográfico. Óbvio que o sintoma também é importante. Mas, assim, o marcador para definir é o índice de apneia e hipopneia na polisonografia. E quando o indivíduo foi tratado com CIPAP, como mostra aqui em azul, a mortalidade sobrevida, a mortalidade foi maior no que não usa e menor no que usa o CIPAP. De tal forma que ficou como se fosse o grupo controle. Ou como se fosse, que é o aqui o verde, ou como se fosse o indivíduo que tem uma apneia leve que não precisa de CIPAP. Mostrando, então, o benefício que o CIPAP traz. Tanto sobre eventos cardiovasculares fatais quanto os não fatais, como crise de angina, AVC, infarto do miocárdio, etc. Qual é o problema desse trabalho? Que é um trabalho observacional. Não é um trabalho randomizado. Então, nesse grupo que não tratou, pode ser também um indivíduo que não toma remédio direito. Um indivíduo que é mais sedentário. Um indivíduo que é menos aderente tem uma adesão inferior nos medicamentos. E tem um estudo também nessa linha. Tem um estudo publicado mostrando que paciente que tem apneia do sono toma menos simvastatina que o que tem apneia do sono grave e que usa CIPAP. Então, nesse sentido, existe esse outro estudo que a professora Lia já falou, que é o estudo SAVE, que o Brasil está participando, um estudo multicêntrico, que mostra exatamente isso. Quer dizer, se você pega paciente que tem apneia do sono moderada grave e que já teve um evento cardiovascular prévio, quanto que o CIPAP vai proteger para um novo evento cardiovascular? Então, esse estudo ainda não foi concluído, mas nós estamos aí curiosos para saber se, de fato, o CIPAP protege contra novos eventos cardiovasculares. Bom, e o problema do CIPAP é a adesão terapêutica. Então, a adesão terapêutica, ela é complicada, porque como todo tratamento crônico, e também aliado a isso, ao fato de que você tem que usar uma máquina para dormir, vamos dizer assim, não é uma diálise, mas é uma máquina, e na tentativa de incentivar os pacientes a tratarem, nós costumamos dizer, não, é quase que um inalador, é um óculos para dormir. Porque, na verdade, o indivíduo que é muito sintomático é um indivíduo que tem melhor adesão terapêutica. Então, lembrando que, do ponto de vista da literatura, muitas vezes, hoje em dia, a gente tem como avaliar isso de forma objetiva, porque existe um cartão de memória no equipamento, que é colocado no computador, e você faz a leitura, e você consegue saber exatamente quantas horas o paciente usou o equipamento por noite. E com isso, a gente sabe que a avaliação objetiva, ela é sempre inferior à avaliação subjetiva. O paciente fala que usa, mas às vezes ele não usa. Então, é importante que se faça a monitorização objetiva do uso do CIPAP. E aí, então, nós sabemos que é importante também para que o paciente use o equipamento, que se invista em programas de educação e de orientação. O quanto mais se investe nessa parte da educação para o uso do equipamento, e esclarecimento sobre o uso do equipamento, maior a adesão terapêutica a longo prazo. Então, também podemos falar um pouquinho de cognição. Cognição é um pouco mais controverso. Existe um estudo também muito grande chamado Apple Study, que fez uma avaliação do uso do CIPAP na... Desculpa. O uso do CIPAP em domínios cognitivos, mostrando que o CIPAP melhorava um pouco a função executiva. E, claro, que a sonolência. Então, o carro-chefe, a principal melhora é, de fato, nos sintomas. Bom, e passando para uma apneia mais leve, nós temos a opção de usar aparelhos introrais. Então, o que é o AIO? É o aparelho introral. É um aparelho que leva a um reposicionamento da língua e da maxila. E, com isso, ele pode ser usado nos casos mais leves. Então, a maior indicação, o maior nível de evidência para usar o aparelho introral, é a apneia do sono leve ou o ronco primário. No caso do paciente não se adaptar ao CIPAP, que isso não é incomum, a gente pode ter, isso também é uma recomendação, que se tente o aparelho introral. Em termos de efeitos do aparelho introral nos eventos cardiovasculares ou nas complicações cardiovasculares, isso ainda é pouco explorado na literatura. mas nós estamos caminhando para mostrar que, de fato, tem algum benefício do ponto de vista de melhora de hipertensão arterial e de sintomas sonolência. E o mecanismo de ação é isso, ele aumenta o volume da via aérea tanto no sentido anteroposterior quanto no sentido lateral. Aqui é uma condição pré-aparelho oral e aqui é com o intraoral como existe o aumento tanto na região anteroposterior como na região lateral. Existem vários tipos de aparelho existem aparelhos mais antigos existem aparelhos pré-fabricados e aparelhos que são individualizados e que são autotituláveis. Então, essa é a melhor modalidade os aparelhos autotituláveis e que a gente chama aparelho de reposicionamento mandibular móvel. Bom, agora então passando para a síndrome das pernas inquietas eu vou comentar mais sobre os medicamentos é óbvio que o indivíduo para ser tratado da síndrome da perna inquieta ele tem que ter muitos sintomas o diagnóstico da SPI não é polisonográfico é um diagnóstico clínico e portanto um diagnóstico difícil de ser feito porque esses pacientes muitas vezes são diabéticos são idosos tem polineuropatia tem insuficiência vascular então o que dificulta o diagnóstico da SPI mas lembrando então que o tratamento pode ser farmacológico e não farmacológico e o tratamento não farmacológico inclui a retirada de café de álcool e especificamente o efeito do exercício físico existem alguns trabalhos de literatura mostrando que exercício físico tem benefício na síndrome das pernas inquietas porque ele melhora a circulação porque ele aumenta a liberação de dopamina e também porque ele também tem um efeito de liberar endorfinas que não deixa de ter um efeito opioide que também é um dos tratamentos da SPI em relação ao tratamento farmacológico os medicamentos mais utilizados e os mais eficazes são os agonistas dopaminérgicos então lembrando que pode ser usada a levodopa mas como pode ter um fenômeno da aumentação eu vou explicar mais para frente a gente deixa esse medicamento mais para situações que o PLM ou a síndrome das pernas inquietas é esporádico quando é uma doença muito crônica importante não é intermitente a gente usa mais os agentes dopaminérgicos mesmo os agonistas dopaminérgicos que a gente fala também pode ser usados os agentes alfa, delta ligantes e agentes opioides e até os benzodiazepínicos desculpa que é o contrário bom então dentre os agentes dopaminérgicos o que nós mais utilizamos é o pramimixole o nome comercial o cifrol mas existem outros medicamentos aqui com meias vidas diferentes nem sempre eles são por via oral muitas vezes eles são utilizados na forma de adesivos e aí no caso é esse último aqui que acaba tendo uma vida meia vida mais longa então muitas vezes o paciente que apresenta sintomas diurnos porque é uma condição que aparece durante a noite mas você pode ter o SPI também na vigília então quanto mais grave a doença mais sintomas você tem então nesse caso você pode esse último composto aqui porque ele tem uma meia vida longa e tem liberação também durante o dia por ser um PET uso contínuo liberação contínua também podemos usar as drogas tipo alfa, delta ligantes que seria a cabapentina ou a pregabalina que é a lírica nesse caso da doença crônica tanto faz ser um quanto o outro aí e a resposta é individual pode ser os agentes dopaminérgicos ou a gabapentina ou pregabalina há uma tendência a se utilizar mais esses medicamentos quando a queixa do paciente é mais como dor do que propriamente como outro incômodo então o benefício desses medicamentos é quando o paciente refere isso como dor e também os opioides podem ser utilizados e os benzodiazepínicos também podem ser utilizados então assim quando a doença é mais crônica é o agente dopaminérgico ou a gabapentina é a lírica da vida quando não você pode usar quando é uma coisa intermitente você pode usar um opioide ou um benzodiazepíno não menos importante é avaliar se esses pacientes têm deficiência de ferro não é obrigada que o paciente tenha anemia ferropriva muitas vezes o paciente tem até a ferritina normal a saturação do ferro normal o que se acredita que nesses casos é que o transporte do ferro dentro do sistema nervoso central esteja prejudicado e o ferro é um cofator para o metabolismo da dopamina dentro do sistema nervoso central então assim quando você detecta que tem deficiência de ferro você tem que repor e aí o melhor controle para a reposição do ferro não é a ferritina porque a gente sabe que a ferritina é um marcador inflamatório muitas vezes o paciente tem a ferritina alta por outros motivos então lembrar que melhor que a ferritina é a medida da saturação do ferro e quando a saturação do ferro ou a ferritina estão baixas esses pacientes significam que eles em geral isso tem correlação com a gravidade dos sintomas então lembrando também que o fato de normalizar a ferritina não quer dizer que o paciente também implique não precisar de outros tratamentos então significa o seguinte acompanhar esse paciente para ver realmente a necessidade de medicamento farmacológico lembrar então que esses medicamentos assim das pernas inquietas quando você começa a tratar você pode ter esse fenômeno que é a aumentação o que é a aumentação? é a piora do sintoma o paciente começa a tratar em vez de melhorar ele piora piora de que maneira? o sintoma fica mais intenso e o sintoma se antecipa do ponto de vista de acontecer mais cedo isso acontece por quê? nós podemos depois discutir os mecanismos mas principalmente quando o paciente usa a levodopa e quando o paciente já tem uma doença mais grave então lembrar que isso pode acontecer por isso que hoje em dia se prefere que usar o pramimexole que tem menos risco de dar aumentação e também tem um outro fenômeno que se chama rebote ou rebound, como o americano diz, que é a presença do sintoma pela manhã, que também é uma outra complicação do tratamento. Então é só isso que eu queria dizer, agradecer a atenção de todos. Estamos às ordens para as perguntas depois ao final aqui da mesa. Muito obrigada.